Eu sou a Nina, quero cantar E você vai me ouvir Quero rimar o que vier Se não der, não vou chorar E se quiser, venha me ajudar A rimar sem se preocupar Pois a maior rima é amar Eu sou a Nina, quero cantar E você vai me ouvir Quero rimar o que vier Se não der, não vou chorar E se quiser, venha me ajudar A rimar sem se preocupar Pois a maior rima é amar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!